Oi Salve galera, to começando mais um vídeo aqui no canal Antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você deixar o like aí e se inscrever no canal por favor Porque parece ser amnésia, não lembra deixar o like e nem se inscrever no canal Então pra tá ajudando, nós fortalecendo já vamos se inscrever no canal aí, tá ligado? Segue no meu Instagram e no meu Twitter que tá aparecendo aí na tela Sem mais delongas, bora pro vídeo Eu já tô começando esse vídeo irritado De uns dias pra cá vem acontecendo umas coisas irritantes na minha vida Tão irritantes que é tipo, meu Deus, que coisa irritante Então eu resolvi fazer esse vídeo falando das coisas irritantes da vida Esse vídeo chega a 5 minutos é muito Tipo quando vocês vêm ver o vídeo e não deixam o like Isso é muito irritante Uma coisa que eu fico muito irritado é Quando eu não preciso fazer nada e vou dormir Eu não tenho motivo pra ficar acordado, então eu vou repousar, vou dormir Aí eu tô dormindo e minha mãe me acorda Hummm Hoje é domingo Não tem nada pro meu filho fazer Ele está dormindo Eu poderia deixar ele dormindo Mas como eu não tenho nada pra fazer, vou acordar ele Oi filhinho lindo Acorda filho de rapariga Desgraça, acorda, levanta o cu dessa calma Só sabe dormir, coisa ruim Quero ver você ser alguém na vida desse jeito Até parece que invernou, tá igual os ursos do inverno Aff mãe, hoje é domingo Deixa eu dormir, que merda O que você falou? Traça De merda que só tem você Te dou uma voadora agorinha Quando acontece isso eu fico puto Tão puto que dá vontade de fazer isso Mas como eu não tenho nada pra fazer, vou acordar ele Aham, né? Já ia me acordar Bora ver quem não vai ser alguém na vida agora Tá achando que eu sou bobo, né? Eu fazeria isso só pra ver a cara dela Tô mal Outra coisa que deixa qualquer um irritado Quando você entra no banheiro e começam a falar que querem entrar Dá uma vontade de dar uma bicuda de quem faz isso Mas e quando acontece isso e tá só você na sua casa? Carai véi, vontade de cagar Sai aí, eu quero entrar Deixa eu entrar aí E aí, sai logo Cê é louco, João Deus me livre E não podemos esquecer quando você vai comer o seu último chicrete E vem alguém pedir Ah, meu Deus Hummm Vou comer meu último chicrete Esperei tanto por esse momento Tô guardando esse chicrete desde 2002 A hora é agora Ô, dá esse chicrete aí Cê tá louco, João? Vou dar uma chinelada na sua cara Acho que eu tô me empolgando muito quando tô fazendo esse roteiro Mano, e quando você tá andando e bate o dedinho do pé? Ah, af, que raiva, véi Sua alma sai pra fora e volta na mesma hora Pensando bem, eu acho que os móveis planejam isso Sofá, sofá, sofá Ô, sofá Fala aí, cadeira Qual foi? O que você manda? Eu tenho uma ideia Qual a ideia? Quando aquele bobão chegar perto Você faz ele bater aquele dedinho do pé Boa ideia Olha só Ele tá vindo Prepara Realmente isso acontece Agora vem a pior coisa de todas Uma que todos vocês se irritam Tenho certeza É quando você deixa o seu fone quietinho E do nada ele surge todo embolado Filho, vem aqui rapidinho Calma aí, mãe Já tô indo Música Oxi Oxi Olha o que eu faço 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 Graça Puta Uma coisa que deixa qualquer um puto É quando você tá de férias E as férias acabam Mesma coisa que dá um tapa na minha cara Quando acontece isso Por mim as férias seriam de janeiro a janeiro Só ia parar as férias Pra ter férias das férias E quando você vai pegar uma coisa E vê uma pessoa pegar essa coisa Só porque viu que você ia pegar A coisa Vão tá de trocar burro com essa pessoa E quando você tá rindo Vendo seu irmão apanhar E acaba apanhando junto Ai, 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 mãe, para Ai, ai, mãe, para Mãe, para Você vai aprender, moleque? Ai, para Mãe, para O que você tá rindo aí, ó Cusão Você vai aprender, guri Também No rio do outro Vendo, vendo, moleque Que agonia, velho Outra coisa que deixa irritada é quando Quando você tá cantando uma música E alguém tira essa música Dor de barriga do nada Quando você vai comprar alguma coisa E ela é um real mais caro Quando a pessoa Quando a pessoa vê o vídeo e não se inscreve Deixa o like Tô falando só pra vocês não esquecerem, tá ligado? Quando você tá no seu último episódio da série E a luz acaba Obrigado, luz Desgraça Quando você sai pra ir trabalhar Esquece de colocar as calças Quando você sai pra ir trabalhar Esquece que não tem trabalho Quando eu vou na geladeira E abro o pote de sorvete E tem sorvete lá dentro Calma aí Isso é coisa boa Quando sua namorada chega em você e fala Tô grávida Calma aí Isso já é vacilo Quando sua namorada chega em você e fala Eu não existo Quando você tá usando a internet O seu vizinho desliga Não que isso acontece comigo Longe de mim Quando você tá sonhando do nada E na melhor parte você acorda Esses dias eu tava sonhando E do nada eu tava comendo pizza Sozinho E eu peguei e acordei do nada Até hoje eu tento voltar pra aquele sonho Então galera Isso aqui foi o vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Se você não gostou Se inscreve no canal também Compartilha para todos os seus amigos verem Se eles não verem Eu vou quebrar ele no urro Mas é isso aí O vídeo foi louco Eu sei que foi louco Se vocês não gostaram Eu sei que foi louco Se não gostaram Eu sei que foi louco também Manda as perguntas aí No comentário do vídeo Que a gente vai responder Tchau Dá um muro na tela Tchau